As exportações de soja estão batendo recorde no país. Apesar da estiagem que reduziu a produção, a estimativa é de que quase 300 milhões de toneladas de grãos sejam colhidos neste ano. A colheita da soja está na reta final. As últimas cargas são transportadas até as empresas de armazenamento e os embarques para o exterior estão em ritmo acelerado. Em abril, a média diária é superior a 800 mil toneladas exportadas. No mesmo mês de 2022, eram pouco mais de 600 mil toneladas por dia. O Rio Grande do Sul foi um pouco prejudicado pela quebra, mas a nível de Brasil não tenho dúvida nenhuma que as exportações serão em volumes bem maiores. E a demanda existe, não na mesma intensidade do ano passado, mas ela existe. E a gente tem que sempre pensar uma coisa que é o seguinte, proteína, comida, não tem como não ter demanda, a demanda vai sempre ter. Apesar da estiagem que reduziu a colheita no Rio Grande do Sul, a produção de soja neste ano será a maior da história no Brasil. 24% mais que em 2022. O IBGE projeta uma safra recorde de quase 300 milhões de toneladas. A soja representa praticamente a metade da produção. E as exportações não garantem emprego e renda apenas no campo. No ano passado, as exportações de soja e derivados renderam mais de 60 bilhões de dólares. E a projeção para este ano é que as vendas para o exterior acompanhem o crescimento da produção, o que é bom para os produtores e bom para o país. Quem transporta toda essa produção não são os produtores, é o setor de transportes que é serviço. Quem vende, quem faz a venda dessa produção não são os agricultores, é o comércio, são os comerciantes. E isto faz, então, com que a produção e a exportação de soja, ela gere empregos na agricultura, na indústria e nos serviços.